E aí, pessoal, nesse momento importante para Porteiras, lançando a campanha de vacinação contra a Covid-19 e começando pelo grupo prioritário. Quem está na linha de frente, profissionais de saúde, a técnica de enfermagem no Cimar, foi a primeira pessoa vacinada no município de Porteiras. Momento simbólico, momento marcante. Qual é a sensação de receber essa dose, saber que é um passo inicial para a imunização, para a gente se livrar com esse problema que vem, apertando toda a população? Nesse momento, a gente está muito feliz, foi a primeira, né? E que deu tudo certo, porque a gente fica muito emocionada em saber que Porteiras, hoje, a gente está recebendo a primeira dose, a vacina no início, né? Para que Deus venha abençoar, que dê tudo certo. Como é que é lidar com essa situação toda? O Hospital Rico é muito movimentado. Nesses poucos minutos que nós passamos aqui, a gente percebe realmente o correto de vocês emocionais. E agora, pela profundidade, a gente se livrar desse problema. Primeiro, pedir a graça a Deus que abençoe essa vacina. E o que é que você diria para essas pessoas que ainda não caíram no real em relação à progressão acolhida? Vocês lidam com isso todos os dias aqui. Então, realmente, é uma coisa muito séria. Realmente, é muito séria. E que a gente perde a população. E se conseguir, porque é sério isso o que nós estamos fazendo, e que Deus venha abençoar aqui, tudo isso faz um glória. E está sendo muito difícil para a gente. Bacana. Obrigado, Lucimar. Aqui é o nome para quem a gente agradece demais. Parabéns aí pela participação. Foi a pioneira, a primeira pessoa vacinada em torteiras. Será que quando o seu trabalho é de tipificação? Ou porque a Secretaria de Saúde, aproveitando a presença de um profissional, e os demais que estão aqui em frente também, gostaria de fazer um depoimento em relação a todos vocês que estão ali em frente dele. Isso mesmo, Luiz Carlos. Aproveitando aqui a participação da nossa técnica de enfermagem, Lucimar, a primeira profissional de saúde do município recebendo a dose da vacina contra a Covid. Em nome dela, eu quero agradecer imensamente todo o comprometimento e o trabalho desenvolvido por todos os profissionais de saúde no município de Conteiras. Obrigado, Luiz Carlos.